Não sei não, cara, mas tem alguma coisa pra fazer nesse carro aqui, deve ter quebrado alguma coisa ontem com ela E eu não tô sabendo, cara, e eu peguei, eu tô pisando aqui no carro Ele não tá querendo ir, mano Então eu não sei o que aconteceu, velho, de verdade Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez tamo aqui dentro do Ford Ka 2009 Carro brabo Tamo fazendo aquele... Aquele teste drive de leves, né, mano? Então, mais um dia que a gente tá saindo com o Ford Ka Pra quem não sabe aí, ainda aí, tá chegando agora no canal, esse Ford Ka não é meu É um Ford Ka que a minha irmã acabou de adquirir aí Ford Ka 2009 Pra quem não sabe aí, eu tenho um Polo Sedan 2008 1.6, não é AP, eu tô moscando Já ia falar AP Agora, eu não sei se o motor do Polo, ele chega a ser o AP Eu acho que chega sim, cara Porque muitas pessoas falaram que o motor do Polo é o AP, mano Agora eu não sei ao certo Mas eu tenho um Voyage 1.6 AP, cara Também Que a gente grava aí dia a dia com ele aí também Dificilmente ele tá aparecendo no canal Só que a gente vai começar a trazer uns vídeos aí com ele aí também É que eu tô meio... Cara, pra manter dois carros é complicado, rapaziada, falar a verdade pra vocês Colocar combustível em um, colocar combustível em outro Mas a gente vai gravar mais vídeos aí E hoje a gente tá aqui, velho, pra dar... Pra dar umas aceleradas aqui no Ford Ka Pra ver o desempenho aí Fazer aquele test drive brabo Vocês tem curiosidade aí de saber aí como que é e tal E a gente tá aí com um projeto aí também de pegar outros carros aí Eu tô pensando em alugar alguns carros aí também Pra trazer um vídeo no canal aí Tô pensando em alugar uma Audi A3 2018 Pra gravar também, automática Vamos ver mais pra frente aqui o que vai acontecer Espero que dê certo mesmo Vamos dar aquele rolezão Cara, por esse Ford Ka aqui ser 1.0 Ele até que tem um... Aceleradinha da hora até, cara Por ele ser levinho também, né E vem, rapaziada, ó Vou dar uma pisadinha Ó, ele vai chamando, velho Vai chamando por ser levinho Vai chamando, mano, ó Catotters a quarto Tipo assim, ele não é um carro Como que eu posso falar pra vocês? Ele não é aquele tipo de carro que, tipo assim Você pisa e o carro já sai bagaçando Tipo igual o Polo É totalmente diferente Você sente pra caramba Eu tô acostumado com o Polo 1.6 Polo brabo demais Tem arrancada monstra Aí eu monto num carro 1.0, cara Você estranha um pouquinho Porque você quer pisar E o carro, ele... Ele não vai muito, cara Falar a verdade pra vocês 1.0, ele não tem o mesmo desempenho Do 1.6, cara Nunca vai ter E você vai sentir muita diferença A hora que você montar Num carro 1.0, cara E eu sinto pra caramba Assim como eu monto no Fiesta Já sinto pra caramba a diferença Ó, eu tô andando com o Ford Ka aqui Ele é 1.0 Então, pra mim Eu não tenho muita confiança Assim de pisar E o bagulho chamar Ele não é assim Ele vai abrindo de pouco O carro 1.0, o que que acontece com ele? Você vai pisando Conforme você vai pisando assim Ele vai abrindo Ele vai abrindo E vai começando a dar desempenho no carro E vai indo, cara Agora, pra você Tipo assim, falar pra você assim Ó, tô saindo na terceira Ó, no Polão Na terceira eu piso assim, ó Bichão vai que vai, mano Aqui o Ford Ka não Você já tem que voltar pra segunda Aqui, ó Pra dar um Pra dar mais uma Uma potencinha aí no carro Pra ele ir Entendeu? Como que é? Funciona desse jeito, rapaziada Então Ele vai abrindo de pouquinho em pouquinho De pouquinho em pouquinho Ele vai abrindo O desempenho do carro Ele não é um carro que você pisa assim Ele já vai abrindo de uma vez Só que ele é da horinha É... Vai ter que fazer alguma manutençãozinha Nesse carro aqui Porque tem algumas coisas pra fazer Eu troca de óleo O meu pai fez ontem No carro Tava precisando O carro tava parado em estacionamento Cara, então você tá ligado, né Como que é E ele vai fazer a manutenção Ele fez essa manutenção Da troca de óleo E hoje Não vai dar pra acelerar muito A gente vai fazer uns vídeos Específicos aí na pista Pisando mais nele Acelerando Algumas coisas assim Do tipo Porque Tem um mecânico Que vai tá vindo Ver o carro lá Em casa lá E como a concessionária A concessionária Nossa, mano Os caras É muito lento aqui Essa via Então o cara da concessionária Vai ter que pagar aí O conserto do carro Entendeu Algumas coisas aí E tem algumas coisas pra fazer sim Rapaziada Pra falar a verdade Pra vocês Mas Também não é aquilo Aquilo também Que não vai dar pra fazer E tal Eu acho Rapaziada Eu tô achando aqui Eu tô pisando aqui no carro O carro não quer ir Eu tô achando Que ele deve ter dado Algum problema Com a minha irmã Ontem Por isso que a minha irmã Não saiu com ele E eu peguei da garagem agora Eu peguei da garagem agora E comecei a acelerar E Eu não sei não, cara Mas tem alguma coisa Pra fazer nesse carro Que deve ter quebrado Alguma coisa ontem Com ela E eu não tô sabendo, cara E eu peguei Eu tô pisando aqui no carro Ele não tá querendo ir, mano Então eu não sei o que aconteceu, velho De verdade Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se ela Se deu algum problema Elas não me repassaram lá em casa Vou tá chegando em casa agora Pra gente tá vendo aí O que tá acontecendo Aí, ó Você tá vendo, ó Tô pisando, ó Ó, ele não quer ir, mano Tá querendo voltar pra trás Alô, pai Tá sem o quê? Tá sem o quê? Eu não sabia, não Mas vocês não falou Não, eu tô aqui, ó Eu tô aqui na rua Ah, trouxe aqui o carro Nossa, velho Trouxe um cafaz aqui o carro Ah Ô, louco Mas ninguém me falou nada Ah, mas Tá Tô chegando já Tá bom Tá bom Tá bom Tô chegando já Tô chegando já Tô chegando já